loto fácil vamos com as nossas estratégias de hoje na busca das nossas pontuações aí de 12 13 14 ou quem sabe 15 pontos aqui nós temos o resultado dos três últimos concursos da loto fácil o concurso 28 52 28 53 e 28 54 como que nós montamos os nossos jogos pegando as dezenas que menos saíram nos três concursos com as dezenas que mais saíram as dezenas que menos saíram aqui foi a dezena 06 saiu apenas uma vez a dezena 16 ela não saiu nenhuma vez nos três últimos sorteios e a dezena 18 também não saiu nenhuma vez nos três últimos sorteios essas três dezenas nós vamos repetir nos três jogos 06 16 e 18 repetimos ela é o essas três dezenas aqui nos nossos três jogos e lembrando que nós montamos apenas três jogos aqui sugestão para você mas vale lembrar que se você preferir monte a sua os seus jogos aí de acordo com as suas sugestões agora as dezenas que saíram em todos os sorteios aí da loto mais fácil dos últimos três concursos a 01 saiu em todos os últimos sorteios e também repetir elas aqui e a dezena 09 também saiu em todos os sorteios aí ó consecutivos os três últimos temos também a dezena 12 a 12 não cansa de sair pessoal a 12 vem sendo sorteadas aí a mais de 11 concursos consecutivamente e a dezena 14 também ganhou força aí nos últimos sorteios saindo consecutivamente e a dezena 17 outra dezena que também ganhou força aí nos últimos sorteios agora nós temos a continuação dos nossos jogos eu faço da seguinte maneira nós temos aqui uma duas três quatro cinco seis sete oito dezenas para completar os nossos jogos faltam sete dezenas em cada um agora eu vou preencher do meu jogo aqui eu vou colocar quatro dezenas ímpares você pode escolher da forma que você acha melhor se quiser colocar quatro dezenas pares pode também e três dezenas pares as minhas dezenas ímpares para o primeiro jogo ficou a 03 a 07 a 11 e a dezena 21 e as três dezenas pares para fechar esse jogo ficou a 04 a dezena 20 e a dezena 24 fechando nosso primeiro jogo com 15 dezenas no nosso segundo jogo as quatro dezenas ímpares ficaram a 05 a 07 eu repeti novamente a 11 também eu repeti novamente e a dezena 25 as dezenas pares ficou assim a 02 a 10 e a dezena 22 no nosso jogo 3 as quatro dezenas ímpares ficaram a 03 a 13 a 21 e a 23 e as três dezenas pares para finalizar ficou a dezena 08 a 22 e a dezena 24 ficando assim as nossas três dicas de hoje para você que vai fazer o seu jogo aí na loto fácil e ainda não montou os seus jogos é uma estratégia que tem dado certo nos últimos concursos porque a loto fácil está cada vez com sorteios aí saindo dezenas repetidas diversas vezes como vocês podem ver aqui e uma sequência longa de dezenas sem serem sorteadas se gostar se inscreva no canal e deixe aquele joinha valeu até a próxima e boa sorte sabece e e e e e e e